Avante, avante, cruzado Sobre o céu do cruzeiro do sul Sejamos todos ousados Com as rilhões de floresta azul Avante, avante, cruzado Sobre o céu do cruzeiro do sul Sejamos todos ousados Com as rilhões de floresta azul Nossa terra, herança de avós Expressão de valor no trabalho Terá sempre aqui dentro de nós Em nossa alma perene agassado Terá sempre aqui dentro de nós Em nossa alma perene agassado Avante, avante, cruzado Sobre o céu do cruzeiro do sul Sejamos todos ousados Com as rilhões de floresta azul Na constância do bem vivemos E ao sol cresceremos em labor Essa terra de luz Muita paz, todo bem, muito amor Essa terra de luz Essa terra de luz Nós daremos Muita paz, todo bem, muito amor Avante, avante, cruzado Sobre o céu do céu Sobre o céu do cruzeiro do sul Sejamos todos ousados Com as rilhões de floresta azul Com as rilhões de floresta azul Nas florestas as sombras felizes Laboremos Laboremos Com as rilhões de floresta A esta terra de paz Que é bem vivo O condão de ser luz na Bahia A esta terra de paz Que é bem vivo O condão de ser luz na Bahia Avante, avante, cruzado Sobre o céu do cruzeiro do sul Sejamos todos ousados Com as rilhões de floresta azul Avante, avante, cruzado Sobre o céu do cruzeiro do sul Sejamos todos ousados Com as rilhões de floresta azul